Gente, eu tô aqui nas casas da Bahia de São Lourenço, tá? Fica bem na avenida, eu vou deixar bem, eu deixo sempre no bloco de informações aqui embaixo pra vocês E tô vendo umas coquinhas de oferta, ó Vou começar por esse refrigerador aqui topado da Panso Olha que lindo, gente, ele tá de R$3.800, tipo R$3.100, praticamente, né? Tem esse painel aqui na frente, ó E o que me deixou encantada foi a parte interna dele, porque olha como ele é lindo Bem divididinho, ó Aqui tem uma parte pra colocar potinho Olha que massa Ele é bem fundo, tá? E a parte de baixo é a coisa mais top desse mundo Olha isso, gente Aqui, ó, pra você botar sachê, alguma coisa desse tipo Acesso fácil, bem organizadinho, ó Aqui, olha como ele é lindo Aqui tem uma bandeja, né? Tem uma gaveta com bandeja, ó, pra colocar fruta Gente, ele é muito lindo, muito top Tem várias reparações, a luz dele aqui dentro, ó Aqui tem a gaveta pra frios Olha como é massa Eu tô em choque com a tesoura dele, é sério Ela é muito linda, muito linda mesmo Bem grandona E ela é 450 litros, tá? Branca, belíssima Pra cá tem essa outra ponta, mas ela é bem basiquinha Olha só Raltando, gente Essa daqui é a mais basiquinha, ó Tá de R$2.100 Ela é 334 litros Também não é pequenininha, não Ela é bem grandinha, tá? Mas por dentro ela é mais básica, né? Em comparação às outras, ó O congelador dela não tem tanto espaço Essa daqui tá de R$1.999 Ela é 300 litros E não tem o refrigerador aqui fora, né? O congelador, no caso Olha só O congelador é bem pequeno Quer dizer, não é tão pequenininha, não Dá até pra guardar umas coisinhas Mas essa daqui eu gostei bastante Também tá por R$3.149 Ela é 400 litros, ó Gostei dela também, né? O espaço interno é bem divididinha Tem várias repartições, assim Acrílico, ó Tem esse painel aqui também na frente Bem bonito R$3.099, ó Tá o preço da salada e seca da Tonsung Bem bonita, né? Ela é bem moderna Meio do são delas O painel também tá lindo Ó A abertura frontal, né? Olha que massa Muito top Que de 2 R$3.099, ó Ela é 11 quilos E tem aquele negócio, né? Se eu não me engano Ela é lava 11 quilos E seca 9 Eu acho que alguma coisa Assim, pra calhar até 10 vezes Vou ficar 10 de R$3.09,90 Tem outras aqui também, ó R$2.099 Essa daqui é uma 12 quilos Da Brastemp R$1.999 Essa daqui é da Electrolux, ó 13 quilos Bem grandona Gente, pra ser sincera Tudo deu a aumentada, né? Mas furgão foi uma coisa que Aumentou bastante Esse furgão aqui com tampo de vidro Mesmo tá R$1.429 Ele é da Esmaltec Dividem até 24 vezes Pelo cartão da casa, né? Das casas de Bahia, ó Inox na frente Em cima tampo de vidro Mas todos estão Com valor, assim, absurdo de caro R$1.189 o branco R$1.549 Esse daqui da Esmaltec Também, ó Ele é... Ah, não Por que esse tá diferente? Esse daqui tá com preço Diferente daquele, ó Mas é basicamente A mesma coisa Enfim, esse daqui tá mais barato Deixa eu procurar os da Atlas Que geralmente são mais em conta Esse daqui é um continental, ó Tá R$1.739 Tampo de vidro Também bem bonito aqui, ó O forno dele Vem, né? A grade R$1.699 Esse daqui, minha gente Ele tá lindo Parece muito Esse é um furgão de embutir Lindíssimo, ó Também vem a grade dele Amei Muito bonito mesmo Deixa eu tirar aqui Pra mostrar pra vocês Como ele é bonito De carente, assim, largo Sabe? Nossa, achei que lhe doer Amei E tem esse daco aqui também É que são quatro bocas Só que esse daqui já é menorzinho O design deles são diferentes, sabe? Esse daqui parece muito Ser um furgão de embutir, ó E esse daqui não É um furgão normal Com tampo de vidro Tá R$1.439 Esse daqui, ó Deixa eu mostrar aqui em cima pra vocês Muito bonito também Porque eu particularmente Amo esses furgões com tampo de vidro Acho lindo Sou suspeita pra falar, né? Mas olha só Esse botão dele Que lindo Amei Pra cá Tem os da Atlas Que estão mais em conta Como eu falei pra vocês, né? Esse daqui mesmo Tá R$1.099, ó Minha gente Na época que eu comprei Meu furgão desse A gente pagou Acho que R$750 Dois anos atrás Aumentou muito Muito mesmo Mas enfim Ele é um furgão muito bom Esse daqui da Continental Tá por R$1.500, ó Bem bonitão também E tem esse aqui Mais baixinho Que é da Esmaltec Mas também Tempo de vidro Só o forno dele Que não é muito grande, ó É miudinho, sabe? Mas também Tempo de vidro Bem bonito Amei Achei lindo Esse daqui Tá R$1.359, ó Mas é daquele modelinho Sabe? Tradicional Com a tampa de vidro E nó E ele é da Consul Minha gente Acendimento automático Todo perfeitinho também R$1.359 Dando uma olhadinha Aqui na parte Do scoop top Esse daqui Tá um de R$579, ó Quatro bolcas Da Consul O acendimento dele É lateral aqui Tem esse daqui Também da Filco Só que esse Tá sem o preço Infelizmente Não consigo dizer Pra você Gente Olha só Esse ferrinho aqui A Vapor da Mundial Achei o preço dele Até bom, ó R$129 Parcelinho até 24 vezes, né Pelo cartão da casa Mas olha que lindo Amei E você não precisa Tipo, tá fazendo esforço A roupa Não precisa estar esticadinho Em cima de tábua Ou em cima da cama Você pode ir passando Assim, sabe Assim, ó E a roupa fica bem Maravilhosinha Amei o preço dele Achei que era mais caro Esse tipo de ferro Pra cá, ó Tem conjunto de panelas De R$219 Esse conjuntinho Aqui, ó Amei Rubi Deixa eu ver Se é da Tramontina É, né Esse conjunto Rubi é da Tramontina Minha gente Olha esse Que lindo Amei Tá R$599 E olha só Que belezura De peça É tudo de cerâmica Com tampa de vidro Olha a leiteira Que coisa mais linda E Airfryer Aqui, minha gente Tá variando bastante, tá Tem de R$549 R$499 Essa daqui da Filco Essa daqui também Tá ao mesmo preço Essa daqui Tá R$599 Da Deixa eu ver Que marca é essa Mundial R$599 Essa daqui Essas daqui também Tão de R$599 Mixer R$119 Esse daqui da Britânia É o mais em conta Que tem O restante Tá bem carinho Gente, olha só Esse aspirador robô Da Multilaser Tá R$499 Vermelho Eu também achei Que esses bichinhos Eram mais caros Não achei tão caro Assim, absurdo não Pra fazer o trabalho Sozinho, né R$199 Esses aspiradores Aqui, ó É, da Mundial Esse daqui da Filco Tá R$479 Mas ele é bem robusto Esse daqui da Vap Tá R$299 Esses ar-condicionados Portáteis Climatizador de ar Na verdade, né Tá R$399, ó Os dois Os dois, tá As duas peças Cada uma Tá por R$399 E aqui tem Um mundo de aspirador Tem vários Minha gente Mas o preço Varia muito Esse daqui Tá R$599 O da Filco Tá R$250 Esse da Britânia Tá R$220 Esse aqui da Oster Tá R$239 Tem um de R$226 Esse daqui também Da Filco E o mais em conta É esse R$226 Gente, olha só Essas mesinhas Que coisa mais fofa Mais baixinha Tá R$149, ó Pezinho palito A coisa mais linda Desse mundo E a maior Tá R$199 Linda, né Gente, pra vocês Que perguntam bastante O meu balcão Da cozinha É desse modelinho Aqui, ó Comprei pelo site Das Casas Bahia Tá E ele é maravilhosinho Recomendo demais Tem três cores disponíveis Ó A parte de dentro Ele tem o sistema De não bater a porta Esse daqui é incrível, né Porque é com o puxador Rosegold A primeira gaveta Já tem as divisórias A última gaveta É bem fundinha Pra guardar potinhas Maravilhosos, né Aí, ó Essa cozinha completa Tá por R$2.099 Vem a parte de cima Também Toda trabalhada No rosego E daquela ali A parte que tem Em cima da geladeira Também, ó Tem esse Pendurador aqui, né Pra colocar O pano de prato Tem cílios Aqui, decoração E aqui, ó O suporte pra micro-ondas Esse micro-ondas Tá custando R$799 Da Filco Ele é bem bonitão Bem grande 32 litros Aqui tem parte Pra colocar Garrafas, né E olha só Como ela é linda, minha gente Com essa porta de cima Aqui em vidro Eu achei incrível E tô achando O preço até bom, viu Juro pra vocês Cozinha completa Maravilhosinha dessa Por R$2.099 Tá super valendo R$1.599 Essa mesa De quatro lugares Toda lafiada A coisa mais linda do mundo O tampo dela, minha gente As cadeiras também Aparentam ser bem confortáveis Nessa cor escura Tipo um cinzinha Tem esse outro modelinho aqui Que tá R$1.099 R$1.099, ó Bem detalhadinha Aqui o encosto dela já é tudo de madeirinha Só tem fofinho o assento, tá Tem essa daqui que é mais básica, ó Tá R$1.099 também Quatro lugares R$1.099 Essa daqui também R$1.099 R$1.099, ó Muito bom o preço dessa, né Essa daqui já é bem básica Pra quem gosta de colocar mesa na cozinha Sabe? Bem fácil de limpar Esse tampo As cadeiras também Ó Bem legal, né Gente, não tem muita variedade de guarda-roupa aqui Mas olha esse Que lindo Com as portas do meio de vidro, ó E olha só Como é lindo o acabamento dele O puxador Muito bonito Não sei se vai dar pra vocês verem também Porque ele é todo escuro, sabe? Tem três gavetas Ó, a de cima é bem fininha Pra guardar peça íntima, né Mas eu achei o tamanho dela bem bom Ó E tem mais duas aqui pra baixo Lá embaixo ainda dá pra guardar coisa, ó Aqui no meio ele é cheio de nicho Olha isso, gente Chocada Muito grande Eu achei o preço dele bom, viu Aqui tem dois nichos maiores, ó Um meio Deixa eu dizer pra vocês o preço dele R$1.799 A vista E R$1.923 A prazo Também tem esse modelinho aqui, ó Que eu achei bem grande Ele tá R$1.299 A vista, ó Muito top, né? São oito portas E deixa eu me aproximar aqui Pra mostrar pra vocês direitinho O puxador dele também é lindo, ó Tem duas gavetas aqui desse lado Pendurador Pendurador e maleiro Deixa eu ver aqui no meio No meio são nichos aqui embaixo Mais pendurador e maleiro E do outro lado a mesma coisa Duas gavetinhas aqui E pendurador e maleiro Olha esse, gente Que é pra colocar na Em cima da cama Muito top Tem essas duas portas de correr, ó Aqui em cima E essas quatro portas aqui na lateral Sem contar que ainda tem mais espaço aqui, ó Amei, achei ele incrível Porém Está sem o preço E ele tem três gavetas Ah, não R$2.199 Olha aqui Guarda-roupa Grécia De canto Seis portas Adorei Incrível, né? R$2.200 A vista E R$2.351 A prazo Tem esses dois modelinhos aqui também De sapateira alta R$299 R$299 Tanto essa marronzinha Quanto A branca Olha, só são nichos aqui dentro Pra cá Tem essa Cômoda R$299, ó Muito top Achei ela bem moderna Preta na frente Cinco gavetas Essa cômoda aqui já está R$549, ó São quatro gavetas Duas portas Um nicho Agora sim É ruim Porque não dá pra aproveitar, né? O bom era que ela fosse dividida Mas mesmo assim O espaço interno tá bem bom Olhem só esse sofá também Linho compacto Cinza Básico Tá por R$1.299 R$1.399 a vista E R$1.388 A prazo Ele é Retrate, ó Reclinável também Gostei bastante dele Modelo Luigi Três lugares, tá? Olha que massa, gente Gostei bastante dele Achei lindo Também temos esse painel Aqui em oferta Ele tá R$259,00 Ele é bem escuro Marrom escuro, tá? Ele era R$499,00 antes Tem esse nicho aqui embaixo, ó Esse daqui já é o rack com painel Tá R$449,00 Ó, bem grandinho Gostei bastante desses dois Dessa festa Esse daqui tá R$439,00 Gostei também Achei bem bonita a cor dele Aqui é o marromzinho mais claro, sabe? Tem um nicho aqui embaixo também Gente, e pra finalizar Olhem só esse guarda-roupa Que máximo Ele tá por R$999,00 Inclusive vou mandar Esse vídeo pra minha amiga Josi Lima Que eu sei que ela tá pesquisando Eu achei ele incrível Preço ótimo Bem bonito também Branquinho, né? Tô mostrando de longe assim Pra vocês verem, né? Mais ou menos Ele só tá mal montado Mas acredito que ele bem montadinho Fique top As gavetas são bem grandes, ó Olha isso, gente Como são grandes Bem profundas também E o preço tá top demais Aí ele tem duas portas Aqui, ó E dá pra você pendurar coisa E ainda dá pra você usar Aqui embaixo Aí tem essa parte do meio Eu achei bem bonito também O puxador dele, ó Essa parte do meio aqui Cheia de nicho Chique De doer Olha isso E desse lado a mesma coisa Mais duas gavetas E aquela parte que eu mostrei pra vocês E olha só o preço Que massa Cinco portas Quatro gavetas Da Bartira A Bartira é top, minha gente Na qualidade Vale muito a pena Viu? Super indico E é isso Espero que tenham gostado desse vídeo Um grande beijo E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau